Hoje, vamos reagir às melhores animações de Gartel of Bambam 4 E sério, tem muito tempo que eu não vejo animações de Gartel of Bamba Assista o vídeo até o final e comenta qual que foi a melhor animação na sua opinião Comenta seu nome aqui pra ganhar um salvo no próximo vídeo e bora lá E galera, essa animação aqui foi feita lá no canal do Homestrom BR O link tá na descrição do vídeo E olha só, eu quero fazer uma dinâmica diferente pro próximo vídeo, tá? Eu vou mandar dois salvos no vídeo Pra quem mandar um desenho pra mim lá no meu Instagram E pra quem comentar a palavra secreta que eu vou falar no meio do vídeo Então, salvezão do último vídeo vai pro Pietro, pro Davizinho, pro Kawan e pro Isaac Se você quiser ganhar um salvo no próximo vídeo, comenta a palavra secreta que eu vou falar no meio do vídeo, tá? Eu vou esconder ela nesse meio desse videozão aqui Ou você faz um desenho e manda lá no meu Instagram O que tá aparecendo aqui na tela também tá na descrição e no comentário fixado Então vamos lá, galera, que eu tô muito animado Tem muito tempo que eu não assisto alguma animação aqui no canal Principalmente as animações do Homestrom, galera Então, assim, eu realmente tô animado pra ver o que nós vamos assistir hoje Eu lembro dessa cobra, galera Essa cobra foi uma cobra que apareceu nas primeiras animações, pessoal Do Buggy Ugg Não lembro se vocês chegaram a assistir essas animações que eu fiz aqui no canal Mas essa animaçãozinha aqui dessa cobra Só que eu esqueci o nome dela Mas era uma das primeiras animações, primeiros monstros Que apareceram nas animações, né? Nas histórias do Buggy Ugg, galera Aí, olha só o que apareceu Isso não foi a Bambalina Eu esqueci o nome dessa cobra Nossa, deu uma bolada na cara dele Obviamente que provavelmente o Bambam deve ter aprontado alguma coisa, né? Em toda animação, o Bambam, ele sempre tem que aprontar alguma coisa Sempre assim Então, ó, certeza que ele tá assim por conta disso Olha lá, sabia, olha Olha lá Falei Pra quem não sabe quem que é esse garotinho bem aqui, galera Esse garotinho aqui nas animações do Homestrom Ele é o Nubizinho, tá? Ele é conhecido como Nubizinho Então, basicamente, ele é um personagem Na maioria das animações do Homestrom, ele aparece Então, esse personagem aqui é muito legal Eu gosto do Nubizinho Olha o Stinger Flynn Galera, nessa época aqui, ninguém imaginava que o Stinger Flynn Ia ser o grande inimigo que ele é, tá? A gente até imaginava que o Stinger Flynn ia ser Um, sei lá, um monstro legal Mas, na verdade, o Stinger Flynn acabou virando esse monstro malvado Que ele acaba sendo hoje em dia Não, o professor era o Stinger Flynn, galera Meu Deus Eita Mano, olha pra você ver que sacanagem O pessoal fazia um tanto de coisa contra ele Ficava brincando mesmo, zoando com a cara dele Pra quando ele resolveu fazer alguma coisa O professor acabou descontando nele, mano Que injusto Achei isso injusto É, player O professor não queria saber Ele achou que os garotos fossem anjos Mas nunca que isso seria verdade Óbvio que não, né? Ninguém via que o player falava a verdade E acabou que o player ficava numa saia justa O professor mandou um aviso para os pais do player E de novo os valentões riam dele Ele não podia fazer nada Só ficar triste e tentar explicar para a sua mãe Mas a mãe dele sempre reclamava do ovo dele Ela não sabia como punir ele Então, ela tirou o ovo dele e jogou no lixo Ele estava muito triste Acabou com o ovo do player, galera A coisa que ele se preocupava era com isso Foi o dia mais triste da sua vida Mas do nada Uma pequena copa Essa aqui Esse aqui é o monstro que eu falei pra vocês, galera Esse aqui é o monstro que eu falei pra vocês Esse monstro aqui foi um dos primeiros monstros Nas animações do Bug Young Das histórias, né? Dos capítulos, né? Das animações dele Caraca, que da hora O player agora conseguiu arrumar uma amiguinha, né? Mas era de se esperar Que a pequena cobra iria crescer Assim como a sua força O player precisava ficar mais forte do que antes Para que assim pudesse brincar com ela A cobra sempre crescia Até virar uma cobra bem grande e forte E ela ficou grandona Ele precisava ir pra escola Mas, bem As coisas não mudavam Os valentões ainda estavam lá Sempre os valentões, né? E claro, era a hora do player Nas animações do Runstorm Sempre tem uns valentões, às vezes Mas não dessa vez A pequena grande cobra Estava ali para ele Pequena? Pequena cobra? Olha o tamanho da mão dessa cobra Como que chama essa cobra de pequena, galera? Impossível Olha o tamanho desse bicho, velho Esse bicho é uma cobra gigante É um monstro O jogo virou rapidinho A cara do player, velho Galera, olha só isso aqui O player ficou muito feliz Com a ajuda da cobra Olha aqui a cara do player Como é que ele ficou, galera Na moral, o player gostou O player gostou Deu perceber O player amou isso E os valentões não podiam sair dali Não dessa vez A grande cobra Deu o que eles mereciam Várias e várias vezes A cobra transformou eles em mingau Depois de tanta surra E é agora que eu entro Olha só quem apareceu Olha só o bambam Já sabe, né? Já sabe Galera Provavelmente o bambam vai pegar E vai tentar transformar a cobra Em alguma coisa Tem certeza A maioria das vezes é assim O bambam sempre pega E quer transformar os bichos Em algumas coisas Mas a esse ponto A cobrinha estava sempre observando eles Vai mexer Vai mexer pra vocês verem É o tamanho da cobra Que tá lá fora Eles ficaram com medo E seguiram o que a cobra Queria passar Eles colaboraram rapidinho O professor Ficou com muita preguiça Para ler todas aquelas provas Ele só ficou Com o botão Sem dúvida Que professorzinho Chato O professor ficou muito bravo Do nada Ele já sabia Que aquela prova Seria irrelevante Quando ele estava A ponto de reprovar A prova do player O professor viu A grande cobra E ficou com muito medo Se ele não fizesse O Xinger Com medo de alguém Galera Ele seria demitido Quem diria Quem diria O Xinger Ficaria com medo de alguém Meu Ele decidiu aprovar o player Mano Quem diria O Xinger Ficaria com medo de alguém Ele agradeceu o professor Mas mal ele sabia Que a cobra Queria guerra E até fez o professor Fazer bullying Com os valentões Não, não, não A cobra controlava Todos os navais Não, não Aí não Aí a cobra já começou Já começou Já aproveitado A força dela demais Já começou Já começou Passar dos limites A cobra, né Antes era pra defender O noobzinho, né O player noobzinho, né Galera Agora já começou Passar dos limites Já não ficou muito legal, não Pelo menos eu não gostei Ele conseguiu tirar nota boa Que da hora Ela sabia que isso tudo Era graças a ela Mas tu nada Uma rede pegou ela De surpresa Ah, olha Quem pegou de surpresa Quem pegou de surpresa Óbvio que foi o Bambam E detalhe, galera Quem tá contando a história É o Bambam Meu Deus O Bambam O Bambam sempre tá Por trás das coisas Nossa, mano O Bambam sempre tá Prontando alguma coisa Não tem como Sempre tá Prontando alguma coisa O Bambam sempre tá De algo Algo assim antes No momento Ela estava brava Porque eu tirei ela De seu precioso amigo Meu Deus Estava perdido Até que então Você chegou pra me salvar A Bambalina Apareceu pra salvar É porque você tinha Prontado, né Mano Galera, olha só Deixa aqui embaixo Nos comentários O que você acha Que vai acontecer agora Juro Ó Você acha que A Bambalina Vai concordar Com o Bambam Ou se a Bambalina Vai brigar com o Bambam Eu acho que a Bambalina Vai brigar com o Bambam Deixa aqui embaixo Nos comentários Guys Vamos ver agora Tenho certeza A Bambalina Vai brigar com ele Sabia Eu sabia Que ela ia fazer isso Tava muito na cara Ela nos achou Ok, Bambam Diga suas últimas palavras Ok, os meus planos Sempre falham Bora voltar pra casa Tem bolo na geladeira Essa voz Olha só que apareceu Eu finalmente te encontrei Você está aqui Por causa de mim Eu nem sei o que dizer Falando nisso Uou Suas orelhas Ficaram muito legais Combinam com você Ficou da hora Pois é, é mesmo Pois é, é claro Você é minha melhor amiga Tá bom Meu trabalho aqui Está feito Nossa, mano Olha isso, galera O Bambam O Bambam ainda Está tirando vantagem Da cagada que ele fez ainda Vê se pode Foi a minha melhor ideia O Bambam ainda Está tirando vantagem Da cagada que ele fez Beleza, Manilso Começou mais uma animação Olha só O que temos aqui Se não é O Coach Peoples, galera Esse aqui é o Coach Peoples Mais um dos monstros Das animações Do Buggy Estranho o Coach Peoples Só correndo atrás de alguém Porque na maioria das vezes Nas animações O Coach Peoples Sempre ajuda a gente Então Não entendi Por que o Coach Peoples Só correndo atrás de alguém E olha só Quem apareceu Se não foi o Player Noobzinho, galera Vai brigar justo com ele Com o Coach Peoples Até os monstros Das animações Do Buggy Que tem medo Do Coach Peoples, galera Juro pra vocês Quem será que ganha Numa briga O Coach Peoples Ou Jumbo Jorge Porque são dois monstros Muito fortes Dentro das animações De Guide to the Bamba E tudo mais E galera Outra coisa Eu tava assistindo um vídeo Nesse dia pra trás De alguns youtubers Que fazem vídeos De Guide to the Bamba Também E algum desses youtubers Que eu acompanho Tem contato com o Foric Brothers Que são os criadores De Guide to the Bamba E estão dizendo por aí Eu não sei Assim Estão dizendo por aí Que em alguma dessas animações Esses trailers E teorias Que a gente acaba Fazendo react Aqui dentro do canal Tem chance de aparecer Nos próximos capítulos De Guide to the Bamba E realmente faz sentido Provavelmente a equipe Do Foric Brothers Deve conversar Com esses tantos De animadores Que tem por aí Tipo Buggy Ugg Seu Playtime Tem o Playtime Games Também Que a gente tá reagindo Bastante aqui no canal Então assim Provavelmente A Foric Brothers Deve conversar Com essa galera Eu juro Provavelmente deve conversar Com essa galera E eles devem ter informações Dos próximos capítulos Do jogo Então é por isso Que a gente É importante A gente conhecer Esses monstros Porque quando esses monstros Entrarem dentro De Guide to the Bamba A gente já vai estar Conhecendo eles A gente vai saber Como lidar Com todos esses monstros Se eles entrarem Também Se entrarem também Se entrarem também Elefante gigante Eu acho que ele não gostou De ter chamado ele assim Eu só queria um pouco De companhia No passado Meu corpo não parecia Igual das outras crianças E por isso Eles sempre tentavam Me incomodar Eles faziam bullying Comigo Mas eu sempre tentava Me defender Que isso Eu acho que eu só Não tinha sorte Porque o professor Sempre me culpava De tudo Caraca Sempre o professor Malvado nas histórias Parece que o professor Nunca ajuda o aluno Gente Pelo amor de Deus Isso aqui tá errado Tá errado isso aqui Pelo amor de Deus Ele dizia Que eu era violento Enquanto os valentões Fingiam ser anjinhos E eu sempre recebia Uma advertência Do meu professor Meu Deus Era humilhante E em casa Os meus pais Nunca acreditavam em mim E a solução Era sempre Me mandar pro meu quarto Minha vida Era tão sofrida E entediante Que eu nem tinha tempo Pra brincar Com os outros caras É claro Eles nunca iam Deixar eu me juntar Então isso Era impossível também Mas do nada Um panfleto Veio parar na minha janela Olha o panfleto Olha o panfleto Que eu fui parar Na janela dele Galera Não é qualquer panfleto Que eu fui parar Na janela dele Galera É o panfleto Do Bambam Olha só esse aqui É o panfleto Do Bambam Tu já sabe né O Bambam vai transformar ele Provavelmente Em algum monstro Então é assim que vai Assim que vai começar A história do Coach Peoples Né galera O panfleto Fez junto com o contrato Eu vi uma garota Em cima de uma árvore E ela disse oi Eu tava tão confuso Então eu disse oi pra ela Então do nada Ela caiu da árvore Ainda bem que eu tava lá Pra pegar ela Ela tava tão feliz comigo Que se tornou minha nova amiga Ela era muito boa Com esportes Só que acertou A cara de um dos valentões Sem querer Foi muito engraçado Pra mim Mas pra eles não foi Eles ficaram bravos comigo Eu não sabia o que fazer Mas ela tava lá E ela me lembrou Da minha super força Eu era mais forte Eu era mais forte do que eu pensava Que isso O bullying estava acabado Com as minhas pernas Eles não acreditavam Não, peraí Peraí, peraí Essa cena aqui Foi boa galera Ele não sabia que era forte Como que ele não sabia Que era forte gente Pelo amor de Deus Então agora A criança normal Virou a super criança Que antes Aqui vai virar O Coach Peacles Na verdade Não apareceu muito Que o Equipe Rockets De Pokémon Comenta aqui embaixo Se você assistiu Pokémon Galera Que isso Ele não era Não era uma pessoa normal Não, não era essa criança aqui Que tava sofrendo bullying Na escola Virou agora um cachorro Raivoso gente Pelo amor de Deus O menino Virou um cão raivoso Agora Somente isso Ficaram muito felizes por mim Finalmente eu tava Com notas altas na escola Ela era perfeita pra mim Fomos feitos um pro outro Porém Algo que eu nunca esperava Aconteceu Bambam apareceu Bambam apareceu Atrás de mim na janela E disse prosseguir ele Eu tava muito triste Mas eu precisava fazer isso Eu e ela Estavam muito tristes Não era justo Separar minha gente assim Também foi uma tragédia Porque o Bambam mentiu pra mim E me transformou Em um grande elefante Ele me deixou assim Essa é a história Ele passou por tanta coisa Vamos abraçar Obrigado meninas O que houve? Olha lá É a sua amiga Te vejo mais tarde Mano Isso não vai acontecer Onde comigo Mano O Bambam sempre tá aprontando Né velho Obrigado por me salvar Eu realmente agradeço Mas agora eu vou ser Um grande monstro Eu entendo Não, não, não Não me entenda mal Olha Eu tenho uma ideia Que isso? Olha Agora eu sou grande Igual você Ah é a girafa Tem chance Eu já vi algumas animações Já Vamos lá galera Começou mais uma animação O que você tá fazendo? Você não precisa se preocupar comigo O perigo já tá vindo O que aconteceu com o meu povo? Ai Deus Eu preciso fugir Você vai ver Cadê a saída? Oh não Caraca Esse aqui é o capítulo 2 De Guarding of Bamba Pessoal Ai caramba Eles refizeram o capítulo 2 Agora em animação Que da hora Olha a Mamalina Correndo atrás da gente E o Jumbo Josh Vai aparecer agora Quer ver? Certeza que o Jumbo Josh Vai aparecer Fica vendo Ih Mentira O Jumbo Josh não vai aparecer não Tô contando a história dela Galera Antes de continuar Vendo a animação Deixa aqui embaixo Nos comentários A palavra secreta Pra você ganhar um salve No próximo vídeo Comenta aqui embaixo A animação De Guarding of Bamba E o seu nome na frente Demorou? Eu vou responder todos os comentários E eu vou escolher alguns Pra mandar salve No próximo vídeo Tu comenta aqui Então vamos aqui Terminar de ser a animaçãozinha De Guarding of Bamba Essas professoras Essas professoras São bem malvadas Nessas animações né Eu percebi Quando a minha mãe viu minhas notas A sua mãe chorou Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Estou muito dolorosa em mim Eu estava devastada Tudo dava errado A única pessoa que fazia Meu dia melhor Era minha melhor amiga Ela sempre me fazia Sentir em paz e feliz Mas a única coisa Que eu não sabia É que ela era uma falsa Ô louco galera Olha isso A única amiga que ela tinha Dentro da escola Ficava conversando Com os valentões Galera Que triste Um dia percebi Que todos estavam rindo de mim E eu não entendia o porquê Então quando ela se aproximou de mim Eu tentei explicar pra ela Que eu estava me sentindo mal Mas ela mostrou pra mim O papel que tinha nas minhas costas E estava escrito Me chute E ela estava rindo também Isso foi muito pra mim Então eu acabei me avançando Olha o Bambam Esse é o Bambam galera Esse aqui é o Bambam Antes de virar um monstrinho É o Bambam Eles tinham isso em comum Foi assim que começou A creche do Bambam galera Não é possível A creche do Bambam Foi feita por crianças Tá errado Não é possível E eles começaram a arrumar A creche do Bambam Caraca Ah mas aí que tem o problema galera Eles sempre estão fugindo de tudo Não tinha que fugir Vamos na mesma situação Passamos por tanta coisa E a creche estava uma bagunça Algo precisava mudar Então naquele momento Encontramos a máquina de experimentos Então a solução veio para nós Todos os nossos sentimentos do mal Nos transformaram em personagens de verdade E éramos novas versões de nós mesmos Que isso É por isso que o Bambam e a Bambalina É mal desse jeito galera Descobrimos o motivo De eles serem desse jeito Agora você vai ficar em uma jaula Para sempre Não Você está fazendo isso Pelos traumas O que? Você sempre foi oprimida Mas agora está fazendo isso também Isso é horrível Vamos lá Não consegue ver Isso aí é maldade O que está acontecendo? Não É mentira Peraí o que? Você vai pagar Ih Jumbojosh 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 Vai aparecer Tenho certeza É É o Jumbojosh Eu sabia que ele ia aparecer galera Estava muito na cara que ele ia aparecer agora Nossa ele ainda está tentando ajudar ainda Desculpa Desculpa Se te incomodei O que? Poderia me soltar Ah ok Não tem problema Ai De fofo Caraca galera Olha você ver esse final Eu não esperaria nunca um final desse galera Juro para vocês Mas enfim Começar mais uma animação Vamos lá assistir Ai pobre Galera Esse aqui Eu acho que é de Gartel of Bambam 3 Quando o Jumbojosh está preso naquela sala E a gente está tentando escapar dela Só que o Jumbojosh está de olho na gente Jumbojosh Por que está preso aí? Ufa Ainda bem que você veio Tudo começou quando o Bambam perdeu a consciência Ah Ele era o evo Bambam Ele começou a correr atrás de mim Sem razão alguma Ter ele possuído por alguma entidade maligna Eu rapidamente me escondi em algum lugar Eu quase fui pego Mas ainda bem que ele era meio sério Meio? Não tem nem olho Mas do nada Ele apareceu do meu lado Debaixo da mesa Então eu corri o mais rápido que eu podia Para fugir dele Eu achei uma sala e fechei a porta Mas você não vai acreditar no que eu encontrei Um Steger Flynn gigante Eu achei que ele ia me machucar Mas ele era um cara legal Ele se ofereceu para me proteger Eu perguntei o que ele estava fazendo lá E ele me falou sobre um tal de Canguru Um monstro mais aterrorizante que o Bambam Do nada o Canguru apareceu e usou sua magia no Flynn Ele é a fada também esse Canguru, galera Eu estava em choque Eu estava em choque, não sabia o que fazer Era claro que eu era a próxima vítima Eles vieram me caçar Mas os dois conseguiram me encurralar em um canto Foi assim que eu fui atingido pela magia também E no fim O meu corpo estava menor do que era antes Caraca, transformaram o Jumbo Josh em uma... Uma mini criança? O que fizeram com o Jumbo Josh, galera? Nossa, colocaram ele para dentro Nossa, guys Agora é sério Já imaginou? Esse Canguruzinho aqui vai aparecer No Guide to the Bulban 4 Pelo menos é o que a gente espera Inclusive, pessoal Provavelmente o jogo vai lançar agora no início desse mês Mas a gente espera que nas primeiras semanas de julho Guide to the Bulban 4 seja lançado E esse monstruozinho bem aqui Provavelmente vai aparecer nesse capítulo novo do jogo E galera Se nas animações a galera já está achando que vai ser mal assim Tem muita chance dele ser mal mesmo do jogo, hein? Já imaginando ele trabalhar junto com o Evo Bambam Vai fazer sentido, tá galera? Juro pra vocês Então é... Isso que aconteceu Ai, eu tenho uma ideia Vamos tentar isso Vamos lá Abre Boa Boa, boa, boa Começa o meu problema Eu vou tentar abrir a porta que está trancada E você não tem força pra isso, tá? Olha só o que apareceu O Evo Bambam Eu tô sentindo cheiro de carne fresca Vem aqui Ai, meu Deus Eu te prometo que não vai doer Ai, agora O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Não Cuidado A Tirdle Pila apareceu pra salvar a gente, velho Que da hora Galera, não sei se vocês lembram da Tirdle Pila Tirdle Pila Eu acho que eu falei o nome dela certo Ela apareceu no Gart of Bama 3 pra ajudar a gente, tá? Essa opila aqui é legalzinha Ela nos protege, eu gosto dessa opila Deixa aqui embaixo nos comentários se você também gosta dela Porque eu gosto dela Eu gosto desse opila, galera Mas o Jumbojoshi Ah, o Jumbojoshi pegou os dois, mas... Acabou? E o Jumbojoshi vai ficar preso ali pra sempre? Que isso? Que isso, galera? O Jumbojoshi vai ficar preso ali pra sempre Eu não gostei muito disso, não Mas beleza Olha só, vou começar mais uma animação E de cara, galera Olha só quem apareceu aqui nessa animação Se não é o Chef Bigster Chef Bigster também foi outro monstro Que apareceu nas animações do Bug Young algumas vezes E quando esse monstro aqui apareceu pelas primeiras vezes Nas animações do Bug Young Fez um sucesso, galera, gigantesco Porque esse monstro aqui é genial Pra quem não lembra Quem que é esse monstro aqui? Ele é um chefe de cozinha Só que ele é um chefe de cozinha meio que maluco, tá? E é bizarro Porque ele é gigante, grande e tudo mais Nas animações Basicamente ele ficava muito grande, sabe? Tipo assim, ele tomava algumas coisinhas lá Que deixava ele grandão Ele mudava de tamanho Mudava de forma E esse monstro aqui Com certeza É um dos melhores monstros Que já teve nas animações e teorias de Guy Certeza Acabou pra você Vem aqui Isso acaba logo com isso Ah não Eu não vou deixar Que? Eu esqueci o nome desse monstro, galera Ela olhou pra ela e mesmo se assustou, galera Esse monstro aqui também apareceu nas animações do Buggyug Só que esse monstro aqui, galera, não fez muito sucesso, não Eu lembro que ele era o monstro fedorento, que ele ficava no meio do lixo Ele meio que fazia várias cópias dele e se transformava em um boneco Só que esse monstro aqui, galera, não durou muito tempo nas animações, não Muita gente não gostou desse monstro Eu, particularmente, pra mim foi indiferente, galera, eu juro pra vocês Nem gostei, nem asmei desse monstro Que isso? Não, ele vai comer o seu, ele vai dizer, sai daí É melhor você se ligar, seu burrão Alô? Eles estão achando que eu sou burro Todos os monstros atrás dele agora Ah, não, eu não tenho gosto não Não, espera, não vamos se machucar Estamos bastante preocupados com essas criaturas novas Ah, criaturas, eu tô preocupado Tem alguma coisa que a gente possa... Eles estão vindo pela gente Ah, eu sou o Celine Ah, eu sou o Celine Ah, não Temos que fazer alguma coisa, rápido Por que isso tá rolando? Talvez eu precise voltar na história A creche do Bambam era um lugar muito legal pra se brincar Tinha um monte de criança brincando E éramos seus professores O lugar estava ficando famoso Todo mundo queria trazer o seu filho Foi um sucesso Mas o Bambam não esperou que teriam tantas crianças Aparentemente ele tava tentando abrir mais espaço E o projeto era muito perverso Ele pegou três crianças que estavam na escola Sempre tem alguma coisa pra fazer, né, galera Sempre pra perguntar alguma coisa, Bambam Impossível As crianças se transformaram em um caracol Um monstro terrível E o último Em um sapo, o xerife marrom Olha o xerife todo, sir Ele parecia estar satisfeito e feliz Mas os monstros estavam muito preocupados Ele começou a dar ordem a eles E ele só podia obedecer as suas regras Bambam estava planejando algo muito malvado E então o Bambam anunciou eles Ele queria que os monstros fossem professores Eles não sabiam conter as crianças Então eles controlaram os monstros O Bambam não ligava Ele estava apenas interessado em ganhar mais dinheiro Já a creche estava cheia Mas o Bambam não podia parar o seu projeto Então ele escolheu outras três crianças para transformar Bambam seguiu a mesma lógica A máquina apareceu e transformou as crianças em novos monstros Eles eram bem estranhos E bem maiores que o Bambam Isso assustou ele Eles eram bem diferentes E o Bambam sabia disso Então ele nos alertou E correu Era como um filme de terror Tínhamos que correr com as crianças Sabia que tinha alguma coisa do Bambam envolvido Bambam sempre perguntando, né galera? Bambam sempre por trás de tudo, né galera? Você não tem nenhum elixir com você? Eu acho que não Isso vai servir, olha só Legal Vai explodir Estamos aqui para negócios Me protege, eu não quero morrer Já sei Bom, vamos ver a ideia do Lubizinho O que será que o Lubizinho vai aprontar para conter esse tanto de monstro, galera? Vamos ver Deixa que eu cuido dele Amigo drone Preparar E vai O que? E agora o que vai fazer? Você é o próximo senhor Espera aí Eu vou subir Ué? É um milagre Isso parece funcionar Isso parece funcionar É isso aí, rapaziada Toma aí, ó Não tem nenhum gosto ruim Mito Bambam traz todo mundo de volta Somos crianças de novo E os outros monstros? Que um erro Vem cá 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 Mas galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Tem muito tempo que eu não faço react de animações assim Tá aparecendo vídeos aqui na tela Clica lá pra assistir É isso Até o próximo vídeo